Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado o Igor 3K. Salsa Família. E hoje a gente vai conversar com o grande Muka Moriçoca aí. É nóis, mano. Obrigado o convite aí. Faz tempo, hein, meu? Vamos falar altas merda. Vamos falar altas. Eu já tava dando spoiler aqui, né, de algumas coisas. Essas aí eu não sei se pôr falando, mas vamos falar, se puder. Não, acho que você... Você que escolhe o que a gente vai falando. Eu só fudas. Ah, eu sou filtro? Bem filtrado. Tá bem filtrado o programa hoje, então. Pô, mas curtiu aí a homenagem que a gente fez? Cara, então, eu queria agradecer aqui, né, vocês me colocaram aqui um estereótipo meu, né? Cadê? Bota do lado aí. Bota assim do lado aqui, assim. Levanta ele e isso assim, olha só. Deadpool sem máscara. Filha da... Foi ideia do Gordox, lembrando, eu nem tinha me tocado. Uma vez me chamaram o Deadpool, daí eu falei, pô, o Deadpool é bonitão, né, meu? Tipo... O Iron Dragon. Cara, é foda, né? Só que aí que eu me neguei o que que tava acontecendo. Aí falaram, sem máscara. Eu falei, pô, sem máscara não é bonita, né? O cara é bonito. Mas aí foi por acidente que eles eram... Ah, mas tem a cara tudo cagada mesmo, velho. O que que é isso na sua pele que ela é meio... Meio fodida, né? O que? Parece que ela... Olha o jeito delicado dele. O que que é isso na sua pele que você era meio estranha, assim, meio deformada, né, meu? Não é que é deformada. Parece uma pele normal, só que parece que ela tem gordurinhas localizadas. Então, isso aqui é o seguinte, cara. Eu tive muita, mas muita acne quando eu era adolescente, mas muita, cara. Tipo, começou nos 15 anos e assim, não parou. Não foi um bagulho que começou com 15 anos e foi até 20, 18, não. Até hoje ainda é pipoca alguma coisa, entendeu? Mas assim, eu com 25 anos ainda a cara arregaçada. E na época tem um remédio que se chama Roacutan, né? Tô ligado. Que é um bagulho muito forte, né? Forte pra caramba. Minha ex-namorada tomou uma época... Nossa, ela fica irritada. Na bula tem umas paradas que, assim, você tem que tomar cuidado que pode dar depressão, o cara pode ter risco de se matar. Mano, umas paradas... Caralho! Na época tinha isso, tinha gente que tinha se matado, sabe? E aí, primeiro que eu já não tinha grana, né? Meus pais já eram pobres e já era um tratamento caro. E ainda com essa preocupação disso daí, puta, minha mãe encanadaça, né? Então ela, não, filho, fica com essa porra na cara, mas não... Eu falei, não, mãe, mas tá me fodendo muito, tô muito mal por causa disso. Eu prefiro arriscar tomar esse remédio, porque eu já tô querendo fazer merda. Então, querer por querer, eu já deixo eu tomar isso aqui, né? E aí eu tomei, só que assim, deu uma melhorada, mas eu demorei pra tomar. Então, assim, e as minhas espinhas, elas eram internas, não é uma espinha comum. É aquelas que, meu, vai nascendo uma... Subcutâneo. Era um nojo, velho. Caralho. É horrível, velho, é horrível. E é, inclusive, depois eu tenho umas fotos... É uns furúnculo na cara, então. Era, mano, era isso. Eu até fiz um vídeo, se não me engano, foi com o Ted, porque a galera zoava que eu parecia ele, que era meu filho, claro, era uma versão bem melhorada que eu... Mas eu fiz um vídeo com ele lá no meu canal, mostrando umas fotos da minha formatura e tudo mais. E, cara, era zoado. Era bem zoado, mano. Então, tipo... Mas naquela foto que tu mostrou pra gente lá no Groselha Talk, lá, com o Monark, tava legal ali, pô. Não, então, mas beleza, mas eu já era trintão, né, mano? Eu já tava trintão ali, então eu já tava mais de boa, tá ligado? Mas na adolescência mesmo, velho, tipo... E ficou de um jeito que a galera de zoeira, é que assim, eu também zoava, então eu entrei na dança. Mas, pô, mexe com a gente, velho, não tem como. Tipo, você fica... Mexe, porque era uma parada muito zoada. E, assim, você fica retraído, mano. Você fica na sua, você... Eu evitava sair, por isso que eu viria até mais nerd, assim. Porque eu preferia ficar mais no computador do que sair, tá ligado? Então, mexe com você. Não pode falar que não, porque tem casos aí graves que a gente vê que eu fiquei sabendo depois. E a galera é legal que hoje em dia tem muita molecada, assim, que os caras se identificam e falam... Porra, caralho, olha o muco. A cara é tudo fodida e, pô, deu certo em alguma coisa. Então, caralho, tem esperança, entendeu? Então, você fica meio uma referência, assim, né? Mas hoje eu não ligo mais, entendeu? Eu não ligo mais porque você vai tendo outros valores. A verdade é essa, né, cara? Cada fase da vida, você vai tendo algum tipo de valor. Então, tipo, pô, na adolescência, cara, você quer estar da orinha, atrás, até que tá bonitinho, pras meninas te olharem e tal. Depois você vai vendo que não é só isso, né? Porque, tipo, você vai vendo que com o tempo... Pô, as pessoas também querem um cara legal. Também, pô, uma pessoa que tem uma honra, né? Então, os valores vão mudando, né? Então, aí você vai conhecendo pessoas legais, que outros caras que é mó bonitão. Tipo, as meninas, que cara escroto, né? Então, os valores mudam, né? Mas, assim, eu não nego, tipo, se hoje já tive oportunidades e não fiz. Mas, talvez, mais pra frente eu faça aqueles bagulhos de pile. Tem uns negócios hoje em dia... Até uma safera fez, cara. Eu acompanho ele. Mano, que é um ácido, eu não sei exatamente o nome, mas é tipo um ácido que você... Tem que tomar até anestesia, que o bagulho dói. Caralho. E, tipo, sai meio tequinha da pele, assim. E você fica uma semana, um mês, com o rosto meio vermelho. Você não pode sair uma semana. Porque ele dá uma arregaçada na cara pra... Regenerar. É, pra regenerar, pra nossa nova pele, entendeu? Entendi. Interessante. Ah, pô, por que não, né? Hoje em dia tem gente até pondo cabelo, hein? Filha da puta, né? Cara, hoje em dia, tipo, você se sente bem, entendeu? É, pô. E é bonzão botar cabelo. É mó bom, né, meu? Fica da hora, tá bonitão aí, ó. Quer dizer... Pode pôr mais uma vez também, né? Filha da puta, falou que foi mal feito ainda, você viu? Não, não, eu acho que só precisa de um retor. E ia ser legal. É, tipo, ele mesmo falou, o próprio médico tinha falado que tem que estar mais retocado durante o tempo. Normal. Retocado. Não é esse, filha da puta, né? Esse é um filha... É porque, assim, eu tinha que ter ido lá fazer um... Um bagulho lá que dá uma desinjeção, assim, na cabeça, com um tal de PRP. E eu fui um total de uma vez. Era pra ter ido várias. Entendi. E aí, você cuidou bem, então. Pra caralho. Você fez o tratamento, tipo, fodido. E aí, depois, na hora de acompanhar aquela parte teoricamente mais fácil, você cagou. Falso é o caralho. Porque quando o cara tá botando cabelo, tu não sente nada. Mas quando o cara vai dar as injeções no coco lá, é uma vontade de sair correndo enorme. Você foi uma vez, aí você viu qual que era a pegada, se não foi mais. É, umas cinco ou seis agulhadas no coco, que tu fica, irmão... Tá tranquilo. Não, volta aí semana que vem. Demorou, demorou. Um abraço. Nunca mais. Nunca mais sou eu, hein. É.